Você quer saber como utilizar o mercado pontos do mercado pago? Será que vale a pena mesmo, como dizem? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que é voltado para o comprador, mas o vendedor tem que conhecer também. O Mercado Vino lançou em 2017 um programa de pontos que gera benefício aos compradores na plataforma, que se chama Mercado Pontos. É parecido com o método de pontos que já é adotado por diversos sites e que sempre dá certo. Nele você tem diversos descontos e vantagens, dependendo do nível que você está como comprador. Acessando o Mercado Pago, que é a sua carteira virtual no Mercado Livre, você consegue visualizar bem o nível e os benefícios que você já tem. Eu vou te contar como funciona e é bem simples. Quanto mais compra você faz, mais pontos você acumula. E esses pontos vão fazendo você subir de nível e ir para benefícios maiores por nível. Então são seis níveis ao todo. E não é somente fazendo compra que você consegue acumular pontos. Eles também colocam pequenos objetivos que geram mais pontuações. Então vamos lá. Quais são as vantagens? Vamos falar um pouquinho das vantagens de utilizar o Mercado Pontos. Como eu falei, são seis níveis e cada um deles vai te trazer mais benefícios, que alguns benefícios deles são frete grátis para compra acima de R$79,00. Então antes era R$120,00, mas eles baixaram para R$79,00. Devolução grátis das compras em até 30 dias. Desconto nos pagamentos com QR Code. Benefícios de assinatura de streaming com Disney, HBO Max. Oferta exclusiva como desconto em lojas e restaurantes. Descontos no frete a partir do nível 3, que varia de 10% a 45% de frete mais barato para as suas compras que tiverem frete. Atendimento preferencial para dúvidas a partir do nível 5. Comprar produtos geralmente equivale a um ponto a cada R$2,00 gastos. Cumprir os objetivos como pagar com o cartão, fazer login com o celular, comprar com o QR Code, etc. Acumulam também pagamentos com a carteira do Mercado Pago. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos que querem comprar mais ou que compram muito através do Mercado Livre. Então se inscreva no canal também. É importante você ativar o sininho na hora da inscrição porque a gente está sempre postando vídeos no nosso canal. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e que você utilize realmente o programa de Mercado Pontos para poder ganhar benefício e você, vendedor, entender os benefícios que o seu comprador tem quando ele está no Mercado Pontos. Então sim, os compradores terão frete diferentes, benefícios diferentes, vão ver situações diferentes, alguns podem ver frete grátis e outros não. Então nós, vendedores, precisamos saber que isso existe para também instruir o nosso pessoal. E você, como vendedor, acredita que também compra bastante. Então aproveita esses benefícios porque a diferença no frete, por exemplo, é muito grande, frete de R$12,90 por R$4,90 e assim por diante. Então aproveita, acelera, um grande abraço e valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!